A França vai proibir manifestações de grupos de extrema-direita. A decisão veio após a revolta dos franceses com uma passeata neonazista em Paris no último sábado. A decisão foi tomada pelo ministro do interior do país. A medida veio após cerca de 600 ativistas se manifestarem no último sábado em Paris, em um marco da morte acidental de um militante de extrema-direita em 1994. No grupo foram encontrados alguns manifestantes vestidos de preto e mascarados, que exibiam bandeiras pretas com a cruz celta, usada por supremacistas brancos. As imagens deste protesto causaram polêmica, especialmente enquanto as autoridades do país se esforçam para proibir os panelaços contra o presidente Emmanuel Macron. O motivo da insatisfação contra o presidente é por causa da polêmica reforma da Previdência aprovada na França. O motivo da insatisfação contra o presidente Emmanuel Macron.